É um prazer em revê-los hoje iniciando a nossa turma de movimentação ortodôntica, biomecânica, mini implante, taipodonte. Então é um prazer rever aí o Oscar do nosso lado, dando apoio ao segmento de unir o nosso país, o Brasil com o Peru, unir o nosso conhecimento desses 20 anos e o conhecimento do professor Oscar. Temos a mesma formação. Eu vou falar devagar para que todos vocês possam entender. Todas as dúvidas que vocês tiverem nós vamos tirar juntos. É claro que é interessante que quem tiver a dúvida passe por escrito para que fique arquivado isso aí no e-mail, ou que fique arquivado na internet, porque a dúvida de você, colega, é a dúvida do seu colega também. Então é muito bom revê-los. A distância hoje aí de milhares de quilômetros vão ser quebradas por aquilo que a gente está vendo, que é a evolução humana na internet. Muito bom, prazer em vê-los. Hoje nós vamos falar aí, iniciar aí os efeitos colaterais. E como temos hoje aí, nós temos uma lista, um cronograma. Para vocês aí do Peru, nós temos aí um cronograma. Todo mundo está aqui, como eu posso mostrar para vocês, traduzido pelo nosso amigo Oscar. Então nós teremos aí alguns meses de presença do professor Oscar no auxílio de vocês e a minha presença à distância, mas com certeza pensando aí no quanto a gente pode ajudar. Então a posição minha como professor é que eu possa dividir o conhecimento que nós temos. Nós não vemos aqui apenas difundir ou disseminar uma única técnica, não. Nós vamos falar sobre várias técnicas. E então, como escrito pelo professor Oscar, vou falar em português e a tradução de muitas palavras vão ser feitas aí pelo nosso amigo, pelo nosso colega e professor Oscar. Então falaremos da relação das mecânicas ortodônticas, começaremos aí, fizemos uma sequência e entendam, o ortodontista é mais importante conhecimento e habilidades manuais. O ortodontista que falta hoje, infelizmente, com o seu conhecimento de habilidade, ele infelizmente muito teórico não consegue solucionar ou resolver aí seus problemas ortodônticos. Então tenha um ótimo dia, uma ótima aula, estaremos aí juntos com certeza nesses próximos meses. Então, amigos, como nós podemos falar aqui, nós temos aí efeitos colaterais decorrentes da mecânica do arco contínuo. Mas antes de tudo, algumas imagens mostrando aí algumas alterações e digo que a nossa preocupação maior hoje é essa relação de reabsorção. Nós temos um problema que é extremamente complicado, pois não tem retorno. Perdeu-se inserção radicular, não se tem mais a relação de se devolver essa estrutura ao seu lugar. Então a nossa preocupação hoje falada, mecânicas, como evitar mecânicas ou efeitos colaterais, conhecer esses tipos de movimentação antes que eles aconteçam. E aí nós podemos dizer que quando você consegue prever, quando você consegue conhecer a ação antes que ela aconteça, nós estamos falando de uma condição de evitar os seus efeitos colaterais. E sabe o que isso acontece? Nós conseguimos diminuir os nossos problemas. Problemas? Como assim problemas? Se eu tenho um tratamento que é para durar dois anos e esse tratamento, então, ele acaba sendo induzido no meio do seu caminho com efeitos colaterais que eu não conheço, o que vai acontecer é que o meu tempo proposto inicialmente vai ser aumentado. E com certeza, quais são esses problemas? Paciente descontente? Um investimento do paciente que é colocado de forma em que ele não consegue aceitar? E, doutor, quanto tempo vai terminar o meu tratamento? Tudo bem? Nem com o tempo. Aí nós estamos falando devagar. Para que a gente possa falar uma linguagem próxima aí, o que nós estamos mostrando aí, o material que vocês tiveram. Então, tapodonte, orto-arte. Hoje, podemos dizer que o melhor tapodonte que nós temos no Brasil hoje é do nosso amigo Daniel, que é um tapodonte em que a cera é aquecida em uma temperatura bem baixa, consegue fazer a movimentação e os resultados são realmente muito bons. A movimentação acaba sendo muito interessante. Então, o tubo, um tubo, 10 varilhas de TMA, os 10 varetas de TMA 17x25. Então, as 10 varetas de aço enox, que nós vamos treinar isso no tapodonte, como disse para vocês, a extrema importância da habilidade. Construiremos aqui ortodontistas. Continuaremos na busca de uma ortodontia, de uma movimentação realmente de qualidade previsível. Então, o suporte para os arcos, tubo em cruz, tubo em T, nós vamos trabalhar, nós vamos fazer isso à tarde, então, em um outro período. Então, como nós estamos mostrando aqui, as características aí da aula. Então, elásticos intermaxilares, nós vamos precisar trabalhar com os elásticos, uma vez que o elástico não tem um dono. Qual técnica que introduziu o elástico? Como usar o elástico? Então, a condição para nós é que nós possamos incorporar o elástico em todas as nossas técnicas. E a aula de hoje, nós vamos verificar exatamente essa condição. Quais são os resultados esperados? Como evitar os efeitos colaterais? E, claro, usar o elástico nesse meio para o nosso auxílio. Então, aí, os arcos de Naitai, para fazer o nivelamento, 16 por 22. Então, entendam que essa sequência é uma sequência que vem aí do Edwise, que vem do Statewire. Nós vamos fazer uma mistura, uma mistura de técnicas para que a gente possa simplificar o nosso dia a dia. Então, 16 por 22, termoativado. Claro, nós temos aí várias termoativações ou temperaturas de transição sobre os fios. Então, o mais comum para nós aqui no Brasil, 35 graus e 37 graus. O fio de Naitai escolhido por nós é o 37 graus, porque ele está acima da temperatura do corpo humano. Significa dizer, então, que é um fio com resposta muito flexível, mesmo ele sendo mais calibroso. Então, dando continuidade aí, nós dividimos a nossa aula aí numa condição em que pudesse ser simples, aí os temas, né? Abertura do curso, apresentação do professor, conceitos, prevalência. Então, vamos pensar aqui no conjunto todo do nosso dia aí, como que vai ser o nosso tratamento aí, como que vai ser a nossa conduta, para o que fazer no nosso dia. Então, eu me chamo Fernando Pedrinho, Carvalho Ferreira, mas mais eficiente aí, Fernando Pedrinho. Então, especialista, mestre, doutor em ortodontia pela UCBOLU, mini residência em Cora e Cante. Professor de pós-graduação do Cora, de Vilhena. Então, dou aula para sim. Temos aí um trabalho em conjunto aí com a Ortonetric. Temos um trabalho em conjunto com a Dentifix. Outras empresas que a gente... A nossa posição é ajudar o máximo das empresas que também buscam evidenciar a ortodontia, melhorar o dia a dia dessa ortodontia. Fizemos aí alguns manuais nesses anos todos aí, para facilitar as consultas. Por sinal, o manual de mini implante, ele já foi traduzido pelo nosso colega, pelo professor que está aí com vocês, o professor Oscar. Então, ele está em espanhol. Então, quem quiser, a vantagem disso é uma comunicação simples com o paciente, de tal forma que a gente possa introduzir o que está aqui na minha cabeça como especialista e simplificar o entendimento do paciente. E, por último, em 2014, o ano passado, lançamos o nosso livro Segredos dos Mini Implantes na Ortodontia Contemporânea. Um livro extremamente clínico, feito pela Editora Santos, pela GEM, que incorporou a Santos. Então, um livro extremamente clínico, um livro que trouxe aí uma simplificação do que o mini implante traria para nós. Então, se a gente for parar para pensar, muito se tem ainda a discutir, muito medo, muito receio de instalar o mini implante, mas nós temos que lembrar, o paciente é o nosso foco, nós estamos aqui para servi-lo. Então, a relação de fazer o melhor tratamento depende muito mais de mim do que do cliente. Se eu tenho falta de conhecimento, não se tem resultados. Se eu tenho falta de habilidade de comunicação, eu tenho que melhorar essa minha relação de comunicação. Então, eu coloco lá uma frase que eu sempre gosto de acrescentar, né? Quando conhecemos e prevemos os nossos atos, as nossas mecânicas, significa dizer que dificilmente sofreremos as surpresas. Que surpresas são essas? Os efeitos colaterais. Então, se eu consigo planejar, então uma coisa que nós vamos colocar, nós fizemos aí uma pirâmide, um protocolo de quais os passos que nós vamos falar isso nas próximas aulas, do que fazer na primeira consulta, na segunda, como que eu faço o diagnóstico, mas entenda, o nosso primeiro dia aí na nossa relação ortodôntica com vocês hoje é para que nós possamos entender uma situação em que não se vê. Não se vê artigos colocando isso. Não se vê artigos falando quais os efeitos colaterais. Então, como prevê-los? Não se tem. Infelizmente, pouco se mostra um dos erros. Outro nosso dia vai ser olhar erros. Erros cometidos por nós e como os corrigi-los. Se a gente conseguir transformar os nossos erros em soluções, vocês que estão aí atrás, vocês aí não vão ter esse problema de cometer. Então, a gente tem que aprender. É mais simples, é mais fácil e é menos comprometedor quando nós aprendemos com o erro dos outros. Quando nós conseguimos evitar os nossos erros. Agora, infelizmente, tem profissionais que precisam errar para aprender. O pior é quando erra, não aprende e continua perpetuando o erro. Então, nós não vamos defender uma técnica ou nós não vamos criticá-la. Entenda que técnica e ortodontista se complementam. A relação de um tratamento ortodôntico não depende exclusivamente do braquete em si. Então, não vamos comentar sobre o braquete A, B, C ou da marca. Sim, vamos comentar aí. Mas não é o objetivo principal. O objetivo principal do nosso dia é aprendermos visualizando os efeitos colaterais e não gerando, no consultório de vocês, o efeito colateral. Então, a primeira vez que nós fomos para... Eu, como professor, fui para a Conericat em 2007. Então, com uma turma de amigos aí, de alunos, nós podemos chamá-los de amigos. Então, o nosso contato, a primeira vez aí de introduzir a biomecânica para nós foi graças ao Carlos, que por sinal, Carlos Guimarães, Carlos Henrique Guimarães, nosso grande amigo, que por sinal, agora há dois meses, aí escreveu o seu livro. Um livro para especialistas em ortodontismo, então um livro muito bom. E a partir daí, pelo Carlos, tivemos aí o prazer de ter o acesso, né? O Carlos, então, introduziu o professor Márcio, Márcio Rodrigues Almeida, que trouxe, então, no seu esforço, a simplicidade do que até então nós tínhamos a biomecânica, que era um pouco distante. Lembro, em 2004, que tínhamos aí, nos alunos de especialização em linhas, eles tinham que traduzir os capítulos e assim eram os seminários do livro do professor Nanda. A partir daí, houve a tradução do livro do professor Nanda, que se vocês tiverem mais acesso ou mais facilidade, seria interessante também. Mas algo se complementou com a prática aí, o dia a dia. O professor Márcio, então, escreveu o seu livro. Então, esse aqui é o livro do professor Nanda. Então, Estratégias de Biomecânica na Ortodontia, Ravindra Nanda. Então, ajudamos na tradução desse livro. Teve como aí o maestro principal aí na nossa língua portuguesa em ortodontia, que associou todo mundo aí com o Carlos. Então, hoje, nós vamos mostrar aqui o professor Nanda, alguns dos nossos colegas, Fernanda, então, alguns dos nossos colegas aí nessa época, em 2007. Já em 2010, 2011, como vocês podem ver aqui, o professor Márcio, então, lançou o seu livro de biomecânica, então, a Ortodontia Clínica e Biomecânica, da revista da Editora Dental Press. Um livro muito bom, um livro em que nós acompanhamos, seguimos. Você que é aluno aí, já ouviu falar bastante desse livro por nós. Levamos eles para a Rondônia, dividimos. Os seminários que hoje devem ser feitos e são feitos pelos nossos alunos, são os principais capítulos desse livro. Então, escrevemos também alguns capítulos aí dentro, não vamos falar sobre ele agora. Então, isso será introduzido em outros temas de aulas, tá? Mas o foco principal para nós está aqui, ó. Para quem gosta de estudar um pouco mais, está aqui um ótimo livro, que pode ser complementado com o livro do professor Hernanda, mas é o que nós vamos falar em algumas situações. Então, a gente tem aqui o Sumário, que eu introduzo sempre na nossa aula. Então, há 16 capítulos desse livro. Mas nós conseguimos condensar. O que nós queremos hoje, principalmente, é transformar esse livro, quem gosta de ler, está aí um ótimo livro para leitura, está em português, não está, infelizmente, em espanhol. Então, nós vamos colocar, elencar alguns detalhes que facilitam o nosso comprometimento, o nosso entendimento como ortodontista. Então, hoje, o primeiro dia, o dia mais importante para nós nessa introdução, e a gente tem lá no livro, apenas os efeitos colaterais decorrentes da mecânica do arco contínuo. Até hoje não vi um outro livro que pudesse elencar aí a condição dos efeitos colaterais da biomecânica, os efeitos colaterais dos mini implantes, os efeitos colaterais do alto ligado. E hoje nós vamos introduzir algo novo, algo realmente diferencial, que a gente não possa apenas, a posição nossa não é apenas falar do que pode acontecer de errado, é que a gente possa conhecer. O ortodontista completo, ele também conhece os problemas que a mecânica traz. Então, efeitos colaterais decorrentes da mecânica do arco contínuo. É o capítulo 2, e como eu havia complementado inicialmente, e por sinal, aquele slide inicial não está certo, esse sim está corrigido, ficou perdido lá no meio, o nosso sumário, o conteúdo. Então, introdução dessa relação do que nós vamos aprender, qual a importância de toda a estrutura, para que vocês possam entender essa introdução, não é para por medo. O ortodontista hoje que pensa no conjunto, pensa nas situações de tratamento, pensa no que fazer com o paciente, ele vai pensar muito antes de fazer, e isso chama planejamento. Planejamento, diagnóstico, prognóstico, riscos, quais os benefícios para o paciente, mas isso é uma outra aula. Itens, então, importantes, a serem lembrados nessa nossa relação de efeitos colaterais, e como preveni-los, então, o nosso tema hoje, a nossa aula hoje, se tem um nome ou um resumo de tudo isso, eu falaria para vocês, quais são os efeitos colaterais, mas isso não significa nada. Quando a gente mostra quais são os efeitos colaterais, no meu conhecimento, é fofoca, é a relação da gente introduzir algo e denegrir o produto. Entendam que nós estamos na primeira frase, então, como conhecer os efeitos colaterais, ótimo, mas como evitá-los? Se eu sei evitá-los e conhecê-los, não temos mais tanto problema. Então, esses itens vão ser discorridos aí na nossa aula de hoje. Então, controle vertical, dobras do arco, e claro, nós somos especialistas, nós somos clínicos, o que eu preciso? Eu preciso ficar discorrendo sobre a literatura, fazer uma breve revisão de literatura, fazer uma monografia, ficar lendo artigos? Não, entendam vocês especialistas, o que vocês precisam é conhecimento clínico? Então, nós vamos mostrar detalhes com imagens e aí a gente consegue trocar essa informação. Então, e aí? Dobras no arco, então, edgewise ou statewide, independente da técnica com extração e acoragem, avanço mandibular, conforto e dependência, então, de tratamentos, extração e mini implante, sobremordida e sorriso, então, todos esses temas, mordida aberta, previsibilidade no sorriso, aparelho autoligado, verticalização de molares, assimetrias, binário e arco de intrusão, uma outra estrutura que eu coloco numa volta aí da aula é atenção com a literatura, então, quando a gente tem esse olho clínico para avaliar, nós vamos olhar os casos clínicos que, infelizmente, não é um transcorrer de um tratamento inteiro, são etapas de tratamento, às vezes duas ou três apenas, de 25, 30 etapas, 18 etapas, etapas que nós dizemos, podem ser módulos, podem ser consultas mensais, mas o que nós estamos vendo hoje é que muitas vezes na literatura eu vou mostrar aqui três artigos que eu selecionei, ótimos artigos com grandes informações, mas que nós temos que ver algo está faltando, então, eu como ortodontista devo complementar, então, uma coisa que eu falo muito é que a literatura ou a ciência ela é algo relativo, ela não é uma matemática, ela não é absoluta, hoje alguém fala uma coisa, amanhã outros mudam e falam outras coisas, então, o que nós temos que entender, e é o que eu sigo, exercito na minha vida, é que o único livro que eu uso e não tem mudança é a Bíblia, então, se a gente for olhar dois mil anos depois, ela é a mesma, não tem lá um anexo, um adendo, não tem essas mudanças, então, a condição para nós na literatura e na ciência que ela possa nos complementar, que ela possa nos orientar, então, a relação nossa de guia, se não hoje você lê algo na literatura, fica insatisfeito, triste, acaba abandonando e lendo outra, né, então, binário, arco de intrusão, atenção à literatura, como falamos, controle de torque e ativação, conforto do paciente, mordida aberta, então, algumas das situações, você fala, mas eu já vi mordida aberta no interior, são situações com mecânicas diferentes que vão trazer para nós essa relação de o que eu posso fazer, como eu posso mudar e conhecer, então, colagem, descolagem, previsibilidade, ancoragem em plano cruzal, ancoragem em eficiência e, por fim, voltamos aí de novo, ancoragem em mini implante, então, todas as situações que nós estamos vendo são situações que trouxeram alguns efeitos colaterais, mas como que eu posso evitá-los? e, claro, perdão aqui, aprendendo a ser simples e fazendo mais, então, a relação para nós é que tudo isso traz como resumo isso, ser simples e fazer mais, então, essa é a nossa característica hoje, para mostrar para vocês o que nós temos que falar, então, está lá, o que fazer, quando fazer, como fazer, e se formos pensar, então, espanhol, está lá, que é a ser, quando a ser, elaboração, ó, está entendo? né, um singular, castelhanal, né, então, amigos, o que nós temos que pensar, o mais importante, que vocês possam olhar para o seu paciente, programar o que vai acontecer, ter segurança, então, a partir de hoje, você que está assistindo pela primeira vez, quem não conhece ainda o nosso trabalho, o meu e-mail, quem quiser anotar aí, vai estar disponível, tá, em alguns slides vão aparecer, se não aparecer, anotem aí, DR, letra minúscula, abreviação de doutor, DR, Fernando Pedrinho, com N de navio, arroba paul, ponto com, ponto br, então, repetindo, DR, Fernando Pedrinho, tudo junto, sem ponto, arroba paul, ponto com, ponto br, será um prazer ajudar, com imagens que aparecerem aí, e a posição hoje como professor, é servir você que está aí, é poder ajudar você que está aí, é poder fazer com que você sente, no seu consultório, e tenha prazer, possa amar o que você está fazendo, então, a relação nossa, em servir o cliente, é extremamente importante, responsabilidade, entenda, que nós estamos juntos, e claro, o dia que precisarem, ou do que precisarem, o e-mail vai estar disponível para vocês, então, nós olhamos situações como essa, e vemos aí, desvio de linha média, falta de espaço para o caminho, tudo bem, e a gente, com uma barra transpalatina, isso há, anos atrás, era colocado, introduzido que, se eu fizer uma barra transpalatina, sem o looping, sem o ômega, ou sem uma estrutura, que a deixa inflexível, eu tenho uma, ancoragem, moderada, infelizmente, o Máquina Mara, mostrou para nós, o seu trabalho em 2008, que, esse tipo de ancoragem, ele não é uma ancoragem, eficaz, efetiva, não é uma ancoragem, que traz aí, os benefícios direto, significa dizer, que ele como ancoragem, não serve, ele pode evitar rotações, pode ajudar aí, na mecânica de deslizamento, evitando rotações, dificultando o deslize, do fio sobre o tubo, mas o que nós temos que entender, como ancoragem, ou testem, tá, nós vamos ver isso aí, hoje, então, muitas vezes, você faz a extração, de um pré-molar, só que o grande problema nosso, está lá, extrai esse pré-molar, e é isso que você quer, no seu tratamento, significa, que a sua relação molar, era de classe 2, completa, o pré-molar travado, e a perda desse dente, então, agora, deveria ser, substituído, pelo canino, e não perder a dor, coragem, então, entenda, sempre, isso é uma regra, tá, então, vamos colocar como regra, assim, se eu tiver dente, ligamento periodontal, e osso saudável, sempre que um dente, receber força, suave, e constante, significa, que ele vai se movimentar, se ele se movimenta, e já é previsível, a pergunta é, aonde esse dente pode ir, como que ele pode ir, então, entenda, nós teremos uma aula, de princípios, de movimentação dentária, e essa relação, de princípio, de movimentação dentária, ou princípio, da biomecânica, nós temos que entender, o que eu quero, com cada ação, então, eu tenho que tomar cuidado, depois que isso aconteceu, nós vamos ter que voltar, lá para trás, nós vamos ter que arrumar isso, então, é realmente um grande problema, para nós, numa situação dessa, também, além da barra transfalatina, está aqui, um artigo, que depois, mais para frente, eu vou mostrar para vocês, olha lá, os autores colocaram aqui, a relação, de um retratamento, colocando, como um botão de lance, como com relação, de ancoragem, insatisfatória, mas pior, olha lá, relação de inflamação, qual que é o conforto, que o paciente tem, nisso, o que você está trazendo, de benefício direto, ao seu cliente, então, nós temos que, realmente, tomar cuidado, né, olha uma outra situação, então, quais os riscos, né, coloco lá, vários pontos, de interrogação, isso aqui foi uma aluna, que trouxe para nós, professor, eu posso tratar, esse paciente, mas vamos analisar, então, vamos tirar a radiografia, vamos ter certeza, antes de, movimentar, da movimentação ortodôntica, então, olhem esse caso aqui, grande apinhamento, olhem lá, perdas dentárias, e aí, falta de espaço, total, né, o canino, está aqui, infravestíbulo versão, não tem espaço, algum, para que esse, pré-molar, possa ser inserido no ar, e agora, e agora, você fala, bom, caso tranquilo, para se fazer as extrações dentárias, né, então, caso, extremamente tranquilo, sem nenhum problema, com as extrações dentárias, e agora, o que fazer com isso, né, então, entra naquela dificuldade, que se formos pensar, em qual, relação de tratamento, e fala, e agora, a gente fica pensando, eu extraio ou não extraio, bom, professor, mas já tem a perda dos molares, mas olhem aqui, tá, então, uma relação de um grande apinhamento, então, olha aí, ó, um perfil com falta de selamento labial, olhem lá, a relação das medidas, apenas para que a gente possa se, é, nortear, fazer o caminho aí, do que fazer, olha, inclinação dos exeiros, aqui mostra, né, falta de mandíbula, falta de maxila, tudo bem, paciente adulto, não ia ter crescimento, tratamento, então, exclusivamente compensatório, então, não vamos pensar, que hoje é aula de diagnóstico, tá, então, vamos ver aqui, ó, posição do incisivo, então, incisivos inclinados para lingual, e, retruídos também, inferior, protruídos e vestibularizados, acentuadamente, e lembrando, tinha, uma falta de selamento labial, dificuldade, no selamento labial, e aí, pós-tratamento, é isso que eu quero, piorar o selamento da paciente, piorar o perfil do paciente, então, essas são preocupações, você fala, bom, mas nivelou e alinhou, e a paciente chegou desse jeito agora, e aí, como que eu trato o paciente? Olha lá, a gente consegue observar, que o paciente apresenta classe 2, né, ainda apresenta classe 2 e completa, significa que a malclusão não foi tratada, e para piorar, aumentou-se o overjet, sim, por, é claro, que foi protrusão e vestibularização dos dentes, efeito colateral, agora, será que isso poderia ser evitado? Claro, olhem lá, o quanto está inclinado os incisivos, o quanto sofreu essa alteração, e só para, apenas para fazer uma comparação de medidas, olha aqui, comparando a inclinação dos incisivos, a gente está vendo lá, uma relação então, que esqueleticamente não sofreu mudanças, era uma paciente adulta, mas olha, a condição de inclinação dentária, foi para 32 graus de 11, então, protruí e vestibularizou, e sofreu algumas mudanças também, então, no arco inferior, mas o que houve? Protrusão e vestibularização, já esperada, tá? Mas o que mais nos preocupa, então, aqui, são as condições dentárias, lesões pré-existentes, lesões, e, então, a escolha infeliz do profissional, foi de fazer um nivelamento, um alinhamento, e aí, a gente coloca lá, olha o que aconteceu aqui, então, arredondamento apical, reabsorção externa, então, se a gente for olhar, isso é aquela, dá aquele frio na barriga, e agora o que eu faço? O que que eu faço agora? Então, é uma relação, que se você tirar o aparelho, e parar com o tratamento, com certeza, esses dentes durarão muito tempo, 5, 10 anos, porém, se continuar a ortodontia, a mecânica ortodôntica, vai induzir a remodelação, a redistribuição, os osteoclastos vão trabalhar, para que esse dente, acabe sendo perdido, então, é um risco, aí você fala, bom, professor, eu não posso extrair, dois pré-molares, e retrair, se a gente trabalhar, com extração de dentes, nós vamos perder uns na frente, então, o risco, aí é muito grande, então, o que a gente não quer hoje, é que nós possamos passar, por tratamentos ortodônticos, sem controle do tratamento, e com riscos irreversíveis, dando continuidade, então, aí, itens importantes, para o nosso dia a dia, então, o que que eu devo me preocupar, quais são os pontos, se eu fosse, enumerar algumas situações, para que a gente pudesse, então, pensar, um tratamento, antes de começar o tratamento, então, como minimizar, os efeitos colaterais, eliminar, é muito difícil, evitar os efeitos colaterais, ou, prevê-los, já é um treino, então, a condição, para nós, prever os resultados, antes, que os movimentos ortodônticos, aconteçam, então, se eu fosse colocar, como pontos importantes, no nosso dia, hoje, seria, eu tenho que ter conceitos, o ortodontista, ele tem que ter ciência, ele tem que saber, ele tem que ler, ele tem que receber, da literatura, informações, então, previsibilidade, controle dos efeitos colaterais, controle da ancoragem, conforto ao paciente, tratamento reversível, colaboração do paciente, tempo total de tratamento, significa, que nós estamos falando de, previsibilidade, está lá em cima, efetividade, e eficiência, então, quando nós temos isso, significa, que nós começamos, um tratamento, com cautela, todos os pontos, devem ser vistos, antes de ser começados, então, vantagem e desvantagem, do ortodontista, no arco contínuo, prever resultados, uma coisa interessante, quando você trabalha, com o arco contínuo, a gente tem como, prever o resultado, eu não vi até hoje, nada, que falasse sobre, como prever o resultado, então, a gente vê, que várias mecânicas, são lançadas, introduzidas, buscando números, buscando precisão, mas o que nós temos, que entender, que não existe, uma receita, para isso, então, o conhecimento, do ortodontista, ele é, dia a dia, então, a posição, não se vende, o conhecimento, e sim, você consegue absorver, e ao tempo, então, domínio da técnica, isso não se vende, domínio de técnica, domínio de técnica, é individual, é habilidade, é construir diariamente, por isso, que nesse, nesse curso, nós teremos aí, alguns vídeos, sobre a prática, confecção de arcos, mas mais, o que adianta, eu pegar um arco, e confeccionar, e pôr na boca, se eu não tenho conselho, se eu não conheço o sistema, domínio dos efeitos do binário, programar a movimentação, prever a ancoragem, controlar a força, o tempo de tratamento, controle da sobremordida, mordida aberta anterior, então, nós vamos falar, sobre tudo isso, no transcorrer do nosso dia, mesmo a relação, aí, que nós temos que pensar, o que eu preciso, conforto ao paciente, a primeira relação, estética, a gente tem aí, aparelhos que podem, gerar esse benefício, da estética, que são os aparelhos estéticos, que tem aí, suas vantagens, tem desvantagens, gente, não existe ainda, não inventar um aparelho, que faz tudo sozinho, ou que tenha todos os benefícios, que eu queira, muito menos, um arco, que também me dê, todos os benefícios, então, quantidade de dentes extraídos, habilidade do ortodontista, ancoragem máxima, dependência do paciente, verticalização do molar, tempo de cadeira, então, toda a estrutura nossa, nós vamos somar, hoje, e para que a gente possa somar, todos esses pontos, e aumentar a nossa característica, de informação, antes de começar o tratamento, então, a gente olha uma situação dessa, interessante, o que foi buscado aí, como, existia uma situação, de mordida aberta, já prévia, significa que nós temos, uma condição de apinhamento, tanto superior, quanto inferior, simples, nós temos que agora, pensar como evitar, então, uma forma de evitar, gostar, e anotem aí, então, com uma dica, vamos colocar aí como dicas, a forma de evitar, a relação de piora, desse sistema, se eu tenho um apinhamento, que fisicamente, é falta de espaço, se eu tenho uma condição, já prévia de uma mordida aberta, se eu, simplesmente, usar a técnica do Night Nol, passar o arco aqui, só passar o arco, o que vai acontecer, que o fio, nessa hora, proporcionará, protrusão, vestibularização dos incisivos, com certeza, também mudança de altura da incisão, e abertura dessa mordida, e aí, isso é um efeito colateral? Sim, então, a condição, para nós, como verticalizar o canino, sem influenciar, os dentes anteriores, então, é uma situação, se você trabalhar, com um arco contínuo, o que nós temos que pensar, esse dente, ele está em uma posição errada, no arco inferior, foi segmentado, o arco ótimo, tá? Então, introduzindo isso, para vocês, iniciou-se, então, o processo físico, de criação de espaço, então, desgaste entre dentes, para proporcionar, movimentação, lembrando, dois corpos, não podem estar, no mesmo lugar, no mesmo momento, significa, que eu tenho, eu devo criar o espaço, para que eles possam ser, introduzidos dentro do arco, se eu não criar espaço, o meu arco vai proporcionar, e ele vai proporcionar, de maneira que, muitas vezes, é uma surpresa negativa, protrusão, vestibularização, expansão, abertura de mordida, aumento da classe 2, então, nós temos que sempre, tomar cuidado, e claro, hoje, a associação de mecânicas, que hoje nós usamos, traz muitas soluções, para nós, por exemplo, o autoligado, eu já pensaria, numa situação aqui, de levantamento, oclusal posterior, e elástico precoce, nós vamos falar sobre isso, né? Então, como cuidar, para que isso, não seja piorado, né? Como cuidar, para que isso, que é um apinhamento, não seja piorado, então, mesmo que a gente fale, bom, vamos segmentar o arco, o segmento de arco, tem uma grande vantagem, que ele elimina, assim, olha aqui o segmento, a força nesse lateral, mas e a força nesses dentes? Será que existe efeito lateral? Sim, lembrando, toda ação tem sua reação, nós estamos falando, de um grupo de dentes, que se sofrer, sofrer força, vamos mudar de lugar, e a gente coloca no seguinte, o que nós temos que pensar, é que a partir do momento, que eu aplico uma força no dente, ele vai movimentar, quanto mais dentes estiverem unidos, menor a movimentação, mas eu não posso dizer, que é menor a movimentação, porém, não terá a movimentação, o que nós temos que tomar cuidado, que diminuir, eu tenho que pensar, na minha relação de ancoragem, porque diminuir a movimentação é uma coisa, evitar que ela se movimente, é outra, completamente diferente, sim, então, a gente fala, e aí? Aí muitas vezes, nós saímos de uma situação dessa, e já, numa próxima imagem, já está aí, você fala, nossa, que lindo, não teve efeito colateral, que beleza, olha lá, e aí? Então, o que nós temos que entender, que a relação para nós, para sair disso, para cá, muito trabalho, o ortodontista teve, não é simplesmente, sentar, vamos fazer a mecânica, e ótimo, e o tratamento aconteceu, então, nós temos detalhes, que nós temos que aprender, daqui para cá, muito sacrifício, vai ter que acontecer, tanto do ortodontista, como do paciente, muito conhecimento, muito controle do tratamento, muito conhecimento, dos efeitos colaterais, então, a gente sair dessa situação, o que nós temos, para essa, o que acontece, e isso vai ser falado, nas próximas aulas, com relação, a biomecânica, aos princípios de biomecânica, e o que nós temos, que entender, que o conceito, que foi uma das palavras, que nós usamos, ali nos slides, que o conceito, agora, ele é extremamente, relevante, e importante, porque agora, ele traz para mim, um conhecimento, tá, então, é uma condição, para mim, agora, o que eu consigo, fazer, então, o que eu quero fazer, o conceito, o acidente, tem que se movimentar, e esse, eu posso, deixar de se movimentar, como que ele vai se movimentar, eu tenho que prever isso, tá, então, a gente tem uma situação, olha aqui, se eu for comparar, né, em que a cuspe, estava, já com um pouco, de perda de ancoragem, significa, uma necessidade, de uma ancoragem máxima, significa, que sair de lá, para cá, houve uma perda de ancoragem, então, tem um outro detalhe, eu tenho que recuperar, a perda de ancoragem, numa situação igual a essa, em que o meu paciente, era classe 2, inicialmente, eu deveria ter, uma ancoragem máxima, e esse dente, ocupar o lugar, e a gente tem que ter, também, conhecimento, sobre a oclusão, o ortodontista, ele tem que ser, muito completo, então, se eu tenho conhecimento, de oclusão, significa, que o canino, deve ocluir, entre canino superior, entre canino inferior, e primeiro pré-molar inferior, significa, dizer, que esse pré-molar, não pode, em hipótese alguma, sair dessa relação, pré-molar, se eu trabalhar, com extração de um dente, ele termina, molar, superior, entre pré e molar, e aqui, nós estamos vendo, o tratamento, com a extração, do segundo pré, que faltava espaço, do primeiro pré superior, que também faltava espaço, e nós temos aí agora, uma relação de classe 2, ou por movimentação, em que o pré-molar inferior, foi para distal, ou porque o pré-molar, e o molar, da unidade posterior, foi para mesial, não importa agora, eu tenho um problema aí, e agora, então, isso é um problema, que deveria ter sido, evitado, porque agora, vai ter que ser solucionado, são situações, muito distintas, mas os dois, significam, você tem que resolver, o problema, resolva, e é claro, vai ter que usar elástico, vai ter que depender do paciente, vai, então, será que eu não consigo evitar? Conheça a sua mecânica, conheça os eventos, conheça os efeitos colaterais, previna-o, então, a condição para nós, um tratamento, que começa, com diagnóstico falho, que começa, com dificuldades, de uma previsibilidade, que não se tem aí, uma relação de protocolos, o que vai acontecer, no quinto mês, e no décimo mês, um ortodontista, consciente, e isso não é em um ano, não é no curso de três anos, ele vai ter que programar, todo o tratamento, é como se fosse uma construção, de uma casa, é a mesma coisa, que fosse um médico, num tratamento, então, se o engenheiro, colocar para você hoje, que ele não sabe, quais serão os próximos passos, da sua casa, você vai investir, todo o seu dinheiro nele, você vai dar liberdade, autonomia, para ele fazer o que ele quiser, então, os cuidados são importantes, numa relação, de tratamento médico, doutor, quanto tempo eu fico, com esse remédio? Olha, vai tomando, que eu não posso te dizer, porque ainda é muito incerto, tudo bem, você até aceita, porque é o doutor, você confia, dá um ano, dá dois anos, dá três anos, você fala, vou, peraí, eu estou tratando, não estou tendo resultado, o que nós fazemos? Acabamos procurando o profissional, e não é diferente da ortodontia, então, a obrigação nossa, é criarmos um diagnóstico, um planejamento, nós vamos falar sobre isso, nas próximas aulas, que é importante demais, na relação de responsabilidade, com o cliente, então, fazendo a comparação aí, entre um tratamento ortodôntico, eficiente, e um tratamento ortodôntico, straight wire, e associado com a biomecânica, olha que interessante, então agora nós estamos associando técnicas, associando mecânicas, associando conhecimento, cada uma dessas técnicas, elas foram introduzidas por autores, que são profissionais, nada mais, do que profissionais, que tiveram aí, seu conhecimento, avaliado, tempo de experiência, e difundiram, e dividiram isso com a gente, então, vamos observar aí, conhecimento e habilidade, é a nossa primeira relação, mas se fôssemos elencar aí, alguns números, alguns itens, vocês vão observar isso aqui, está lá no livro, de biomecânica, como nós falamos aí, do professor Márcio Almeida, então, isso aqui mostra, alguns itens, que nos simplificam, que nos colocam, de atenção, o que eu tenho, que tomar como parâmetro, na minha vida, como ortodontista, para que eu não posso, olhar para trás, e falar, eu bebo, será que, isso é suficiente, não estou feliz, com os resultados, o mercado está complicado, independente, do que vamos ganhar, estamos propondo, um tratamento, significa, responsabilidade, e alguém também, está confiando, no nosso trabalho, dá um aumento, da sobremordida, então, a relação de comparação, nós vamos falar, sobre esses itens, mostrando, clinicamente, cada uma das situações, aumento da sobremordida, profunda, que o ar, o que eu posso fazer, para evitar isso, aumento do overjet, então, o que eu posso fazer, para evitar isso, maior perda de ancoragem, o que eu posso fazer, para evitá-lo, inclinações, dos planos oclusais, incisais, excessos, então, de atritos, durante o fechamento, dificuldade no controle, de torque, e, falta de previsibilidade, tudo isso, gente, nós podemos colocar, conhecimento, habilidade, esses números, elencados aí, no seu livro, e a gente pode colocar, é possível, que nós possamos conhecer? Sim. É possível, evitá-lo? Sim. Então, outra regra, que eu coloco, não vou falar, sobre isso hoje, mas se você hoje, que está ouvindo, que está aí atrás, não tem como fazer, o método de comparação, como que eu comparo, ontem, hoje, e verifico, amanhã? Eu devo tirar fotos, hoje nós temos aí, um celular, aqui ó, nós temos um celular, que não é nem mais celular, brincadeira, que isso aqui, é um computador, que até faz ligação, mas isso aqui, tira foto, filma, nós temos que usá-lo, se você, por exemplo, não quiser comprar, uma máquina simples, caseira, o celular, o que não dá hoje, é para dar desculpa, que o meu celular não é bom, que a máquina é boa, como que você vai se comunicar, com o seu cliente, como que você vai mostrar, os resultados, ou como você vai mostrar, a ascensão, do seu tratamento, está melhorando, doutor? Está ótimo, então você vai ser, trabalhar verbalmente, então uma das coisas, que a gente fala, para que você, que eu aprendi, durante esses, esses anos de vida aí, é que para que eu possa, fazer com que o meu paciente, entenda, o que eu consigo fazer, eu tenho que convencê-los, os órgãos do sentido, como convencê-los? Eu vou mostrar imagens, como falam, a imagem por mil palavras, então eu mostro imagens, então tenham aí, o afinco, o esmero, o esforço de tirar foto, do paciente, porque a responsabilidade nossa, é moral, agora, você vai mostrar para o seu cliente, que melhorou, como? Pegando o primeiro modelo, aquele modelo, ele vai estar cansado de ver, agora, como fazer, ao mês que vem, você tem que ter uma movimentação, daqui a três meses, eu quero o seu dente em um lugar, como que você faz essa comparação? Então agora, eu coloco para vocês, a máquina fotográfica é barata, nós estamos de uma geração, aí na década de 90, de slides, em que o custo era muito maior, a necessidade de profissionais paralelos, fazia com que o custo aumentasse, agora, ou você é um profissional, que busca se esforçar, para o seu cliente, ou você é um profissional, que vai ter um livrinho, chamado de livrinho de mentiras, em português, ou para nós, o livrinho de migué, então e agora, o que eu falo para o meu cliente, ele está insatisfeito, tá? Então a nossa preocupação, então, é com relação aos efeitos colaterais, e quais são realmente esses efeitos colaterais aí, aumento da mordida profunda, perda de ancoragem, inclinação dos planos, e tudo isso que nós estamos falando, por quê? Por que isso acontece? Então, durante a fase de nivelamento e alinhamento, com o arco contínuo, o canino sofre uma ação, então, peraí, eu estou falando, e nós vamos ver isso, tá? Então, nós vamos ver imagens, o canino sofre uma ação, e lembrando de novo, todo o dente, que tem um ligamento predontal, e um osso, encontrando-se este sistema em normalidade, quando recebem uma força a partir de, ó, 3 gramas, se for suave e constante, esse dente sofrerá uma movimentação, se eu enfiar um palito todo dia entre os dentes, pode ser que não aconteça nada, agora, se eu colocar um palito entre os dentes, e ficar com ele aí, 10 horas por dia, e não tirar, por mais suave que ela seja, e depois descanso mais 2 horas, e volto com ele, nós estamos falando, de 22 horas, o palito de dente vai proporcionar uma movimentação dentária, tá? O mesmo acontece com a língua, com hábitos, então, lembrando, intensidade, duração, e frequência dos hábitos, que são transferidos, então, para uma relação ortodôntica, de força suave e constante, gerar movimentações ortodônticas, então, nós estamos falando, de um canino, que sofre uma ação, e proporciona uma reação nos dentes, quando eu passo um fio contínuo, o dente, que está recebendo a força, gerada pelo canino, vai movimentar, agora, se eu não quero, que um dente movimente, o que eu faço? Ou eu tiro a força, essa é a regra, anotem aí também, quando eu não quero, que um elemento dentário, sofra mudança de posição, eu tenho algumas características, ou eu, introduzo uma força, contrária ao dente, para que não abra a mordida, ou, elimino a força que existe nele, então, a condição de regra para nós, eu devo conhecer, ou prever, o que vai acontecer, nesses dentes, sim? Uma outra situação, então, como evitar os efeitos colaterais, como nós falamos, está aí, não, aplicar força, ou ancoragem dos dentes, que eu não quero que movimente, então, se eu, escrever, quem quiser tirar foda, esses slides, arquiva isso aqui, guarda, que para mim, está aqui, extremamente importante, nós estamos colocando o canino, mas não é o canino só não, para molar, incisivos, o nivelamento de um lateral, central, então, o que nós temos que entender, como evitar os efeitos colaterais, então, o problema está nos braquetes, então, há a técnica que você usou, então, a relação para nós, e é importante sabermos disso, que provavelmente algumas empresas falem, você usou a marca errada de braquete, isso é verdade? Então, troque a marca do braquete, só que, quando você vai trocar a marca, você já está tendo experiência de 2, 3, 4, 5 anos, entendemos agora a situação, quanto mais eu trabalho com o sistema, e começo a enxergar os problemas, se eu trocar o braquete, simplesmente eu estou trocando, de pecinha, mas se a pecinha aqui não funcionar, a pecinha aqui não conhecer, os resultados não vão acontecer, pior, a gente vai se sentir refém de um braquete, e achar que ele vai fazer os resultados para nós, então, erros na colagem, é outro detalhe, eu até hoje erro as colagens, eu tenho que necessariamente mudar colagens do braquete, ou fazer dobras, eu tenho que mais do que tudo isso, observar aonde o meu dente está indo, só que lembrar, ele já foi previsível lá atrás, então, tipo de arco utilizado, ou a condução do tratamento, então, e aí, quem que me fala? Qual que é a resposta aqui? Então, o problema dos efeitos colaterais, está nos braquetes, na colagem, nos tipos de arco utilizado, ou na condução do tratamento, e condução do tratamento, significa dizer que ele já está andando, e cadê o início do tratamento? De novo, nós vamos falar muito sobre isso, diagnóstico, prognóstico, plano de tratamento, a escolha junto com o seu cliente, do seu plano de tratamento, então, o que fazer? Então, esses slides, nós vamos ver sempre ao final do nosso, da visão de um tratamento, sempre, nós vamos introduzir isso, então, controle vertical, vamos ver aí, uma situação, do controle vertical, o que fazer? Então, olha esse paciente aqui, eu vou direto com ele aí, apinhamento, grande apinhamento superior, apinhamento inferior, desvio de linha média, olha lá, gravem essa imagem, a condição para nós, então, é de um molar em classe 1, tudo bem? falta de espaço para o canino, pré-molar já indo para a classe 2, um quarto de classe 2, pequeno, olha aí do outro lado, mordida cruzada, só que numa relação, aqui de classe 2 completo, também com uma relação, aqui de classe 2 cruzada, e, numa situação dessa, normalmente, olha lá, o arco superior, o arco inferior, apinhamento, mas o foco não vai falar sobre o tratamento, o foco é falar como evitar detalhes e efeitos colaterais, olhem aqui, então, o que foi proposto nesse tratamento, só para vocês entenderem ele aqui, como era um paciente com desvio de linha média inferior para o lado esquerdo, e aí, grande apinhamento superior, o proposto nesse tratamento foi a extração de 3 pramolares, então, lembrando, se eu tenho desvio de linha média para o lado esquerdo, eu tenho que criar espaço para o lado direito, para que a linha média possa se movimentar, significa que nessa hora, se o apinhamento é muito grande, a indicação pode ser uma delas, extração de pré-molar, só que se eu extrair um pré-molar desse lado, eu perco aquela relação oclusal, e tem um detalhe, eu preciso de espaço lá em cima, então, eu devo trabalhar com a extração também de um pré-molar, só que se eu trabalhar com a extração só desse lado, como que eu arrumo o lado esquerdo? Então, extração do pré-molar, quem seria, então, primeiro pré-molar superior, só para vocês, então, entenderem, então, seria a extração do 14, do 24, e do, se eu tenho desviado para cá, e eu preciso de quê? 44. Agora, entra um detalhe, vamos ver o tratamento aí, então, tinha aí uma presídia de maxina, foi feito a expansão, vamos direto nele aí, o que eu quero é que a gente comece a entender e pensar com relação ao mecânico ortodôntico, uma situação dessa, nós temos erros de X, falamos lá em uma das perguntas, erros de X, significa que isso vai gerar um degrau muito grande no meu nivelamento e alinhamento, e eu não preciso pensar nisso, eu tenho que entender, tem que ser lógico, se eu tenho agora, pensem comigo, se eu tiro o elástico desse braquete, e agora deixo ele livre, o que vai acontecer? Esse dente não vai sofrer força, se eu pego agora esse arco e introduzo na canaleta, significa que esse vai sofrer uma força, e esse contrário, esse também vai sofrer uma força, só que se isso já é previsível, se isso já é esperado, e agora, erro de X, como arrumo o erro de X? Cola de novo, recimenta a banda, não trabalhe com erros de posicionamento de braquetes, mas vamos ver, o que está acontecendo, vamos verificar a relação cruzal aqui, tanto um lado e o outro, e isso aqui também, para que a gente possa entender, falta espaço nesse segmento, significa, que esses incisivos, pela deflexão, que o arco está sofrendo, eles vão proporcionar, protrusão e vestibularização, isso com certeza também, vai proporcionar, riscos de mudança de plano, abrusão, risco de abertura de mordida, não é só risco, já é previsível, eu tenho que pensar isso, nós vamos falar na nossa aula, de princípios da movimentação dentária, princípios da biomecânica, então, entender isso, o que vai acontecer aqui? Vamos entender, olha que interessante, aqui nessa situação, como não queria se introduzir, o incisivo lateral no arco, liberou ele, se fosse biomecânica, se fosse autoligado, introduziríamos ele também, lembrando que, esse sairia como uma ação, e esses como reação, e eu quero que vocês observem, nós tínhamos uma sobremordida, nós temos de um lado, uma relação de posicionamento de carinhos, em altura bem distintas, significa, que quando isso aqui nivelar, esse ainda vai estar mais alto, significa que a ação aqui, vai perpetuar aqui, por muito mais tempo, e aí eu vou explicar para vocês, o que fazer, então, entendemos aqui, a mordida está abrindo, por relação de nivelamento e alinhamento, então, como fazer, e quando fazer, então, eu deveria ter corrigido, desde o início, o X desse dente, deveria ter então, introduzido um elástico, o noturno, então, aí traz agora, uma condição, que vocês vão escutar bastante, a relação então, do autoligado, trazendo para nós, um conhecimento, então, peraí, então, vamos introduzir, um conhecimento, que o autoligado traz, e associar, nós estamos falando de um braquete, adwise, não importa, o que braquete que seja, o que importa, é para onde esse dente tem que ir, então, o que fazermos, numa situação dessa, posso introduzir então, o elástico, precoce, leve, anotem aí, então, mais uma dica, para a gente elogiar aí, então, numa situação dessa, primeiro, arrumar o X, corrigir o X, claro, desses dentes, entrar com um elástico precoce, leve, noturno, uma situação dessa, seria muito bem-vindo, um elástico 3,16, que é o tamanho dele, então, leve, nós vamos comprar o mais fino, então, com uma força bem suave, então, leve, e noturno, por que noturno? Leve, para minimizar a força, não precisa de força grande, e noturno, para que eu possa trabalhar apenas com uma ancoragem, numa situação dessa aqui, já viu a mordida, eu não posso usar o elástico noturno, só para segurar, tem que movimentar, então, voltando, então, quando que eu colocaria o elástico? Desde o primeiro dia do nivelamento, alinhamento, precoce, para evitar os problemas, e noturno, para manter o lugar, então, eu não preciso fazer força nem muito grande, e nem ficar usando constantemente, e noturno, o paciente tem uma aceitação muito boa, o que não dá, é para ver isso aqui acontecendo, e a gente falar mal que é o fio de night eye, é o braquete, então, atenção no estudante, olhem do outro lado lá, estão fazendo o nivelamento, alinhamento, a gente observa, já foi introduzido o canino no arco, claro, por protrusão e vestibularização, vocês conseguem ver também, que esse arco está muito mais, planificado, resultante da movimentação ortodôntica, se quiserem perguntar para o senhor, quanto tempo isso passou, em torno de 3 ou 4 meses, para que isso acontecesse, agora um detalhe, olha que interessante, o canino já foi introduzido no arco, esse ainda não foi, e o que nós estamos vendo? Uma relação de mudança axial desses dentes, nós estamos vendo aí, uma mudança do plano oclusal, então vamos de novo, então quando, onde, por que, todas aquelas perguntas que vocês estão lá, então a relação para nós, para que eu não tivesse, o efeito colateral aqui, o que fazer? Vamos voltar lá, vamos voltar lá, que é a coisa mais importante, se eu tenho uma relação anterior, por que eu não posso, simplesmente, colocar um cobayashi aqui, um cobayashi aqui, e não vertical, e sim uma força mais transversal, tudo bem? para ajudar até na linha média, agora o elástico vertical, ele estaria me auxiliando, em não abertura de mordida, só que eu já sei que isso ia acontecer, então, como evitar o efeito colateral, cobayashi e elástico noturno, e no outro mês, nós estamos falando, que daqui, daqui, para cá, nós estamos falando aí, em aproximadamente 3 ou 4 meses, daqui, para cá, nós estamos falando, de aproximadamente mais 4 meses, e é 3 ou 4 meses, então, você fala, mas não se fez nada, então, se você tem um problema sendo exacerbado, se você tem um problema aparecendo, e você só descobrindo, a diferença é que os dois vão enxergar, o paciente e você, e se ele enxergar o pior, um terceiro, e esse terceiro é um colega, que muitas vezes vai analisar, o que você está fazendo de tratamento, e vai gerar, sem dúvida nenhuma, uma crítica, ao resultado, do que nós temos que entender, que esse é o mundo que nós vivemos, agora, você está livre, e disponível, a não errar, e olha que interessante, deu para ver, que esse lateral não se deu lugar, o que aconteceu, esse lateral não sofreu força, lembra de uma parte, que eu escrevi nos slides, se eu quero, que eu falei, grava isso aí, se eu quero, que um dos dentes, não se movimente, elimine a força dele, está aqui, então essa imagem, ela evidencia muito, essa relação para nós aqui, de falta de espaço, fez com que se preocupasse com o lateral, mas e o plano cruzal, e a linha média então, olha a relação nossa aqui, de linha média, então o que eu quero, com essa condição de linha média, eu tenho que me preocupar com ela, então se não, você sabe o que vai acontecer, nós vamos ter que usar elásticos, nós vamos ter que usar elásticos, para colocar agora, uma condição para mim, de resultados, significa que se eu tivesse, evitado o efeito colateral, meu tratamento, provavelmente estaria mais adiantado, ou provavelmente estaria, terminando, então nós temos que tomar esses cuidados, olhem lá, com a mordida aberta, chegou no seu auge, posterior, porque nós temos aí, o arco praticamente nivelado, aqui vai intruir um pouquinho mais, e termina esse caso, entenda outro detalhe, ele vai terminar, só que ele vai terminar, com muito mais custo, de habilidade sua, com muito mais dependência, do paciente, e vai ter que usar elástico, 24 horas, 20 horas, não mais 10, 12, não só mais, noturno, precoce, olhem lá, olha que imagem linda, olha que imagem linda, olhem lá, descrevam para mim, qual situação, que esse elástico está usando, eu fiz aqui um esquema, para poder mostrar, como esse elástico está sendo usado, e esse paciente é meu, para a gente mostrar, está bonito, então quando a gente faz isso, é para que isso não seja introduzido, no seu consultório, vocês estão dando risada, desse lado aí, e pensando, nossa, o que está fazendo, arruma, só que é isso que você quer, é esse tipo de ortodontia, que você quer alcançar, mostra um artigo, que fala isso, então a gente, infelizmente, eu vou escrever um artigo, colocar os meus podres, os meus erros, quem que fez isso, então, o que é mais comum, é entrar criticando, uma determinada técnica, mas a posição não é criticar, vocês estão vendo hoje, como evitar, independente, que esse braquete, seja um braquete edwise, o tratamento, com as extrações, foram perfeitas, extração de três dentes, perfeito, o que houve aqui, além do erro de X, foi uma falta de controle, desse tratamento, nós estamos vendo agora, canino bem posicionado, finalização aí, de um arco bonito, superior, pelo tamanho do arco, pelo tamanho do apanhamento, que nós tínhamos inicialmente, então, um caso interessante, e se a gente, se nós não pensarmos, nessa relação, o que vai acontecer, você vai arrumar, o seu tempo, que era para ser de um ano e meio, um caso não complexo, vai para três, por que você fica acertando uma coisa, consertando outra, que vantagem que você está tendo, ah, pode ser, você pode pensar, e profissionalmente, eliminando a nossa condição, de honestidade e ética, você pode pensar, peraí, nós estamos então, com um tratamento mais novo, o paciente paga mais para mim, é isso que a gente quer, e uma frase que nós criamos, para que vocês possam entender, desse lado aí, é que tomara, que eu ou os meus filhos, tenham um tratamento, por um médico, da mesma forma, em que eu tratei os meus clientes, isso é sério, isso é dolorido, isso entra em uma relação agora, de fazer você refletir, então a condição para nós, vamos fazer um tratamento, melhor do que esse, resultado final bonito, olha lá, linha média bonito, lateral no lugar, finalizando com dobras, nós vamos falar dessa relação, de dobras também, olha lá, e para o paciente, já estava bom o tratamento dele, estava feliz, tão feliz, que ele veio já, sem a metade do aparelho, olha lá, já tirou o arco inferior, e isso, você acha que acontece só com vocês? Isso acontece com a gente também, então olhem lá, e agora, o que fazer? O paciente fala, não, doutor, não quero mais, dá para a gente verificar, pela cor dos elásticos, que o paciente se ausentou, o tratamento já há alguns meses, então, nós temos que pensar, se eu tenho, isso aqui, pode ter certeza, não é paciente ruim não, muitas vezes, você desmotivou o seu paciente, porque você não construiu, o que nós falamos no começo, você tinha o planejamento, e não adianta falar, de dois a três anos, a média de tratamento não, o que você vai fazer, daqui seis meses, doutor, fica tranquilo, que lá nós vamos falar, então hoje, a experiência que nós temos, é possível sim planejar, é possível prever, se você falar, que não é possível prever, e você fala, pode mudar o crescimento, não vai mudar, é paciente adulto, ah, mas eu dependo da colaboração dele, esses são pontos, e o juiz coloca isso, não sou eu, o juiz coloca isso, o seguinte, se é, se alguém tratou, em um ano e meio, dois, você vai ter que tratar também, e se esse paciente agora, insatisfeito com você, de processar, como será que o juiz vai ver, você acha que o juiz vai ver assim, não, é um fator muito, alternante, de crescimento, de colaboração, será? Então, a relação no planejamento, extremamente importante, e essa relação de desmotivação, eu coloco em um detalhe, se você, achar que o problema, é sempre o seu paciente, ou errado, é sempre o seu paciente, provavelmente, você não vai conseguir acertar, você não vai achar o certo, e quando a gente coloca o erro para nós, quando a gente consegue enxergar, aonde seria o meu defeito aí? Faltou planejamento, faltou controle, faltou usar as fotografias, para que possa trazer, traz a família, vamos conversar, vamos mostrar os resultados, para que nós tiramos foto? Ah, mas professor, eu não vou dar aula, você acha que não vai dar aula, mas você dá aula todos os dias, quando o paciente senta com você, se você falar para ele, ah, eu não vou explicar, porque é muito difícil, entenda, alguém vai explicar, e esse alguém, muitas vezes, não é o dentista, é o Dr. Google, ou o Dr. Anete, o paciente vai ter informação, que muitas vezes, não é verdade, a internet não é, uma relação de fidelidade, de informação, então, cuidado, olha lá, o paciente, depois o piercing, já está feliz com o resultado, lembrando do que é, vou aproveitar e tirar, então, o tratamento, não é, não, por mais que alguns detalhes, necessitavam, de ser realizados, mas, o paciente não quer mais, e aí, se você falar, não, vamos, você vai ficar até o final, ele já tirou metade, ele tirou até metade em casa, né, abandono do tratamento, né, mas, olhem lá, detalhes deveriam ser realizados, mas uma relação, então, muito boa, as nossas perguntas estão respondidas, quando, né, então, relástico precoce, correto posicionamento dos acessórios, foi o que nós falamos, e isso, ó, então, só como exemplo, né, só para complementar essa informação que nós estamos vendo aí, o paciente aqui, no nivelamento e alinhamento, classe 2, e eu sei que se eu nivelar e alinhar, essa classe 2 vai aumentar, o que fazer? Vai aí a dica, então, nós entramos, ó, nós estamos falando de um arco, 12 na Itaia, um alambre fino, muito fino, é o mais fino de todos, apesar de que hoje, a Morelli lançou no mercado um 010, eu acho muito fino, muito, mas não necessário, então, a relação para nós aqui, ó, Kobayashi, levantamento oclusal, que pode ser realizado nos incisivos, e aí, introduzindo de novo, então, como uma dica que o autoligado traz para nós, anotem aí, se o paciente tiver sobremordida, ou mordida profunda, ou overbite, então, uma das possibilidades de fazermos no tratamento, e simplificar nossos resultados, é fazer um levantamento oclusal, olha aqui a imagem, ó, fazer um levantamento oclusal, também chamado de batente, que a gente, nós vamos falar isso num outro caso, lá na frente, então, fazer um levantamento oclusal, mesmo que início do tratamento, olha lá, desocluir os dentes posteriores, e introduzir, então, quem? O elástico, precoce, leve, tá? E, claro, noturno, uma vez que esses alambres, esses arcos aqui são muito finos, e com certeza vão gerar para nós, uma condição, de não controle dos elásticos, então, entendam, se eu usar o elástico muito tempo, isso inclina, isso extrui, isso gira, então, cuidado, o elástico é noturno, 10 a 12 horas por dia, tá? Então, olha que interessante, aí eu consigo controlar, a minha relação, vai havendo anivelamento, alinhamento, então, isso daqui, é exclusividade do auto ligado? Não, vamos introduzir, o que é de interessante, de cada mecânica, para que a gente possa ter, olha lá o elástico, controle dos efeitos colaterais, e que possamos trabalhar, de uma forma mais simples, eu possa prever, a minha relação, então, de resultados, uma outra situação, então, dobras no arco, então, o que nós temos que entender, isso daqui, nós vamos falar, lá na geometria, na relação dos princípios, das mecânicas vertodônticas, mas eu já falo já, então, entendam, se eu recolar uma peça, ou se eu fizer dobra, a ação entre elas, é idêntica, a ação e reação, idêntica, então, o que nós temos que entender, a diferença de colar, é a base, a base mecânica, de um ortodontista, é aprender a fazer colagem, tá, então, hoje, ah, o que vocês usam, professor? Nós temos aí, várias tabelas, usamos uma tabela, complementar a, Andrews e MBT, então, nós usamos uma tabela do MBT, em que o segundo, para emolar, anotem aí, uma tabela do MBT, depois me mandem por e-mail, que eu coloco disponível para vocês aí, essa tabelinha, tá, então, nós medimos o centro, o dente, cada dente de uma remarcada, achamos o centro da coroa clínica, e achamos, e achamos, então, o X, que a gente fala que é o eixo vertical, o EVCC, eixo vertical e o centro da coroa clínica, então, nós vamos achar o centro vertical e o centro da coroa clínica, levamos, então, na tabela, não marquei, levamos na tabela, e achamos uma média entre os dentes, quem precisar depois eu mando para vocês, então, ou eu recolo, tá, ou eu recolo, então, está aqui, a geometria de 1 a 3, ela significa, ela quer dizer o seguinte, se eu fizer dobras, ou se simplesmente eu tiver posicionamentos em dentes diferentes, a ação e reação ocorrida entre os dentes vizinhos, vão ser idênticos, então, minha posição é conhecer o que vai acontecer e evitá-las, tá, olha essa situação, então, o paciente veio para nós hoje, com esse grande retratamento, então, essa grande incidência de dobras, uma das coisas que é criticada no braquete estético, é que a dificuldade de remover e reutilizar a peça, não é muito grande, quando você vai tirar um braquete estético, uma porcelana, o que vai acontecer? Você vai tirar, você quebra toda ela, perdido o braquete, então, já que vai ser perdido, vamos fazer dobras, só que nós não podemos esquecer, que essas dobras, você conserta um dente e estraga o outro, dá para a gente ver a relação longitudinal de um dente e o outro, e o detalhe é o seguinte, então, nós vamos mudar a técnica, não, não muda a técnica, se o primeiro problema é erro de colagem, remove o braquete, quando? Imediatamente, errou o X, o mais rápido possível, tire o braquete, porque senão, você vai ter que ficar repetindo, dobras e com certeza arrumando uma coisa e estragando outra, o problema realmente que nós temos, é a condição de peças caras, se eu tenho uma peça que custa 30, 40, 50 reais, e eu tenho que fazer uma recolagem de 3, 4, nós estamos falando, quem que responsabiliza por esse custo? Na realidade, eticamente, quem deveria pagar sou eu, aí onde entra? Não use um braquete, então, estético, ou, peraí, e se eu usar um braquete estético mais barato, por exemplo, um poliperbonato, você tira, joga fora, ele custa 2 ou 3 reais, então, é uma opção, o que nós não podemos é perpetuar o problema, por desculpa que eu não tenho como arrumar, uma relação oclusal dos dois lados muito boa, então, o profissional que tratou teve um resultado muito bom, a posição nossa não é questionar o que foi feito, mas a paciente tinha uma relação agora de questionamento, de estética, de sorriso, lembra? Vai ser uma aula, então, a relação de estética, de sorriso do lado esquerdo, diferente do lado direito, e agora? E agora? Um perfil muito bom, como nós podemos ver, mas uma relação em que o plano cruzal estava inclinado, aí a aproximação deles, para que a gente pudesse comparar, a relação do encaixe do canino, e aqui a gente consegue ver pelo lábio, essa relação, então, adiantando aí, falando sobre estética do sorriso, nós temos que ter o contorno do lábio superior, e o contorno do lábio inferior, de forma simétrica, ótimo, estamos tendo a relação, não mais aí, aqui nós estamos em uma relação, então, de repouso, a altura de um incisivo, a gente tem que ter do mesmo lado, olha aqui, a linha central, nossa, é o V do filtro, nós conseguimos ver que o nosso incisivo, sofreu uma certa inclinação negativa, desse ângulo aqui, até o lábio, e esse ângulo até o lábio, nós conseguimos ver uma diferença, ah, mas e se eu medir o outro, então? tá bom, a exposição desse dente daqui pra cá, a exposição desse dente, o lábio superior é incisivo, também temos diferença, então, vamos aí, anota mais um ponto aí, referência, a distância entre a incisal e o lábio inferior, a distância entre o incisal e o lábio inferior, do lado direito e esquerdo, já não estão coincidentes, opa, então, nós estamos falando dessa relação de estética de sorriso perfeita, olha a linha do lábio inferior, do vermelhão do lado inferior, e olha a linha dos incisivos, elas estão em degrau, parece uma escadinha, agradável? Não. E o paciente percebe? Às vezes não, mas quando eu tenho essas inclinações, e agora? Arruma, tá? Olhem lá, olha no sorriso, a mesma relação, né? Então, para que ficasse mais simples para nós aí, olha a condição lá, o que eu tenho que fazer? Como que eu arrumo? Recolo todo mundo? E se eu aprendesse um pouco mais sobre biomecânica, e movimentasse um lado mais do que o outro, será que mudaria? Olhando assim, intrabucal não parece tão ruim, né? Mas quando você usa o lábio como guia, que é o nosso problema, aí ó, montamos o aparelho, vamos fazer o nivelamento e alinhamento normal, a gente já consegue ver uma diferença da colagem, né? Inicial. Olhem aí, melhorando a relação do nivelamento e alinhamento, estamos aí com 16 por 22 superior e inferior, e o que nós fizemos então? Entramos com um sobre-arco, um arco de intrusão, nesse caso aqui, feito com um alambre 017 por 025 de TMA, então, conhecido como CIA, ou arco de intrusão de Connery Cut, que é um arco de intrusão, né? Uma das coisas que nós vamos falar, ó, o ideal é que essa dobra seja, esteja acima do braquete como alívio, ou haja então uma adaptação que não tenha contato, tocando então, notem aí, hein? A importância que ele tenha, que ele está amarrado aqui no lateral e só tenha contato no molar. Não significa dizer que nós estamos com um fio 16 por 22 contínuo, termoativado 37 graus, significa dizer que é um fio flexível, tudo bem? E temos então uma força, a hora que eu... Vocês não vão falar sobre isso na classe 2, não se preocupem. Quando eu tenho essa dobra desse sobrearco, ele vem para aqui em cima. Eu pego ele então agora, é como se eu pegasse ele lá em cima e abaixasse até a canaleta do lateral e prendesse no lateral. Então, o que eu tenho que entender agora é que isso é chamado de sobrearco. O que vai acontecer é que ele vai começar a produzir intrusão desse lateral, vai gerar um certo degrau, ou vai ser um efeito colateral. Se você quiser, você pode fazer um insete, tá? Então, olha aí, anotem aí uma dica. Mais uma dica. Depois vocês vão anotar, nós vamos ver que vai dar umas 200 dicas, né? Então, se eu tenho uma força do incisivo lateral, porque o acessório está sendo promovido sofrendo uma força direta, entendam, essa força é suave e constante. Vocês podem pensar, nossa, está sendo introduzido dois arcos no mesmo canaleta. Meu Deus, cara, aí, volta de novo na relação do controle. Nós temos aí um fio 16 por 22. Já está praticamente nivelado, alinhado. Que força que ele está proporcionando nesse lateral? Muito pouco. Muito, a mínima possível. O nosso cia, ele é completamente medido. Então, eu vou medir quanto que eu quero de força para intruir esse incisivo. De 60 a 80 gramas, todo o arco. Só o nosso lateral, eu preciso de 20 gramas para a sua intrusão. Lembrando, força suave e constante. Então, se eu não quero que esse dente sofra uma inclinação para vestibular, eu posso muito bem pegar o meu fio de nitinol e fazer uma dobra. Peraí, professor, mas o fio de nitinol aceita a dobra? Na aula de fios que vocês têm disponível aí na Escola Odonto, no site, a gente coloca lá. Todo o corpo, ele tem um limite de resistência. Então, o fio aceita a dobra? Claro que aceita, ele não foi feito para a dobra. Então, se eu dobrar e voltar, ele quebra. E só como um entendimento para vocês, o fio de aço, quando comparado, vocês vão treinar, se quiserem brincar na hora que a gente vai fazendo aí o taipodonte, peguem o fio de aço 19 por 25 ou qualquer outro aço, dobrem. 139 e o torque, dobrem uma vez, duas, três, quatro, cinco. Na sexta, muitas vezes, ele vai quebrar. E o fio de TMA? Dependendo da qualidade da marca, eu vou dobrar uma, duas, três, ele vai quebrar. Então, o meu cuidado nessas dobras é que eu não fique manipulando ela. O fio de Naitai já é diferente. Se eu dobrar uma, duas, três vezes ele quer. Então, eu posso sim dobrar. Dobro, porque a propriedade daquele fio foi ultrapassada. O limite de resistência dele e memória elástica ultrapassou. Chamando-se então de memória plástica. Assistam aí a aula de fios, então nós vamos ver que agora eu consigo dobrar assim, termo ativado, eu vou ter que introduzir muito mais força porque a tendência teria que voltar à sua posição. Olha aí lá, mas voltando aqui à nossa posição, o que vai acontecer? Vai intruir esse arco direito. Claro, que a hora que intruir esse arco direito, vai gerar uma perda de contato. E agora? Como eu faço dobra de extrusão, mas entrar com o elástico de jeito nenhum, você volta para o lugar. Vamos vendo aí, a gente fazendo uma intrusão e o que é interessante é que nós vamos fazer uma relação de comparação visual dessa relação de medidas. Olha que interessante, fazendo alguns degraus para poder instruir desse dente, poderia sim ser segmentado e ter feito um cantilever e instruir esses dentes também, sem problema. A relação nossa de conhecer as mecânicas que é interessante para nós ortodontistas. Entendam que nós não temos que saber tudo isso agora. Não se preocupem, vocês vão perguntar aí para o professor Oscar e agora o que eu faço? Não se preocupem, isso são os módulos, por isso que eu falo não percam a aula, não percam o módulo e claro, estudem e nós vamos trabalhar isso no tripodonte. Então olhem aí, aqui nós estamos colocando a relação de comparação de imagens que nada mais é do que a aula de estética de sorriso, então nós vamos falar isso lá na frente e eu repito de novo, não se preocupem, só de uma forma um pouco mais detalhada. aqui nós comparamos inicialmente quando a paciente chegou com a distância do canino ao vermelhão, a base do vermelhão do lábio superior, aí nós fizemos a medida da cervical da gengiva até o vermelhão do lábio, do lado direito, verificando também a inclinação dos incisivos, então não dá para a gente separar uma coisa da outra, aqui nós estamos vendo a estética do sorriso, olhem lá que interessante, a mesma distância que foi utilizada nessa marcação vermelha, eu estou usando do outro lado, significa dizer, anotem aí de novo mais uma dica, aprendam a trabalhar com Photoshop para você poder acertar suas fotos, mas mais fundamental, aprendam a trabalhar com o PowerPoint, PowerPoint é uma ferramenta de trabalho muito interessante, façam curso, tem cursos gratuitos pela internet, se você quiser melhorar realmente a sua consulta, eu acho que é quase obrigatório, aí do outro lado a gente pegou, por que eu fiz isso? Para poder orientar a paciente, ela estava insatisfeita, achando que o paciente agora vem de um tratamento cansado, então o que nós vamos fazer aqui, nós estamos com o tamanho dessa altura diferente dessa, como diferente? Eu simplesmente Ctrl-C, Ctrl-V, dá para ver que pega do lábio a cúspide, dá para ver que ela acaba interferindo no lábio, então eu comecei a fazer a comparação com a paciente, olha lá, mostrando depois que nós tiramos o aparelho, fazendo a comparação com ela, e agora, como ela estava, porque a paciente começa a perceber, e fala, doutor, está abrindo minha mordida aqui, e agora? E agora? Então, olha que interessante, a gente foi buscar essa relação, a gente consegue ver a melhora do paralelismo radicular do lado direito e do lado esquerdo, e a relação realmente que deve existir entre os incisivos, é evidente e clinicamente a gente consegue ver isso aí, olha que interessante aqui, agora eu tenho o que? Eu tenho a evidência de uma melhor da minha posição, então arrumei isso aqui, pronto, eu já tenho o meu sorriso simétrico, lado superior, olha que interessante, eu não coloquei desse lado, mas distância entre incisal e lábio, incisal e lábio, incisal e lábio, incisal e lábio, então a minha condição é, é trabalhoso, e nós temos que entender o seguinte, não é só dente, não é só sorriso, uma das coisas que podem interferir, então, é o paciente ter um levantador de lábio do lado direito, diferente do esquerdo e agora, então, aí entra o Botox, toxina botulínica, o Botox é uma marca, mas a toxina botulínica é como um recurso de controle dos elevadores de músculo, agora se eu não sei fazer uma correta análise facial, problema, porque agora eu acho que é dente que está fora de lugar, então, situação para nós, a dobra agora, a extrusão, terminou a correção do nosso plano cruzal, entenderam então aqui? Então, para nós, nessa comparação, o que nós fizemos? Reposicionamos os braquetes, entramos com o cia, para que proporcionasse a intrusão desse plano cruzal, tudo bem? Então, o principal daqui, é possível corrigir? Qual outra forma? Eu não sei fazer o cia, a intenção nossa é poder introduzir para vocês essa mecânica e ensinar vocês a fazer o sobrearco, mas qual outra posição que nós podíamos tratar ela? Um mini implante? Ótimo! Poderíamos colocar um mini implante aqui e trabalhar com a intrusão dele, sem problema algum, e como que depois eu faria então a extrusão? Outro mini implante? Não! Notem aí, mais uma dica então para vocês, eu poderia muito bem fazer o mini implante, notem aí, notem aí, eu poderia muito bem fazer a intrusão desse arco superior do lado direito por auxílio de uma ancoragem máxima que é o mini implante, e aí eu poderia fazer o que? Do mini implante até o arco inferior, usar um elástico, gostar disso, porque se eu tenho, se eu volto com o elástico agora, esses dentes tendem a sofrer mudança, ah, mas eu poderia pegar o mini implante e amarrar o meu incisivo aqui ou o meu arco e usar o elástico de um para o outro, também poderia, lembrando que pode ceder isso aí e que com certeza alguma movimentação poderá acontecer, então, nessa hora eu posso trabalhar assim com o mini implante, mas é uma condição um pouco mais invasiva e claro, pensando no mini implante como um recurso financeiro. E um detalhe, gente, se eu tiver, ou eu cobro tratamento, ou eu cobro manutenção, ou eu cobro aparelhos, se eu tiver cobrando aparelhos no mini implante tem uma relação de custo e se isso aqui é um aparelho, o sobrear tem que ser cobrado também, você tem um trabalho, então, ou você cobra essas situações, ou custo do aparelho, ou as mecânicas, ou um tratamento, ou manutenção, felizmente hoje nós temos liberdade de cobrar, só que nós temos um outro detalhe, obrigação de corrigir. Então, está aí essas respostas que nós falamos aí. Straight wire, extração e ancoragem. No caso aqui, vocês vão ver aqui, não é nem straight wire, é edgewise. Então, olha essa paciente aqui, vamos direta nela ali, desvio de linha média, sobre mordida, apanhamento superior moderado, apanhamento inferior mínimo, muito pequeno. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, classe 2, então, uma relação de classe 2 de um lado, completa de um lado, meia classe 2 do outro, então, olha que interessante aí, então, a paciente inicial, usando aí edgewise, independente do braquete, mas eu quero que vocês entendam, a paciente usou bastante elástico, aquela meia classe 2, quase um quarto aqui, corrigiu, e essa classe 2 aqui, olha aqui, quanto que o paciente tem que usar de elástico? 24 horas por dia, tranquilo? Não é tranquilo? Se o paciente não usar, vai ter resultado? Não. Então, o paciente está usando dois elásticos 516 do lado esquerdo, dois do lado anterior, essa mecânica que você quer colocar no seu dia a dia, é isso que você vai fazer no seu tratamento? Olha lá, né? Não olha lá. O paciente aceita hoje? Difícil, né? Então, o que foi proposto nesse tratamento? Extração de pré-molar. Tinha desvio de linha média superior, fez a indicação do pré-molar. E aqui é o nosso problema. Se eu sei que eu tenho agora uma força para mesial, uma força de retração, que significa que eu tenho três quartos de classe 2, esse lado não pode sofrer mudança. Então, eu tenho que ter uma coragem de moderada a máxima. E, por seguro, uma vez do velho, máxima. Então, se eu não tiver uso do AIB, como que eu controlo isso? Então, o que nós temos que lembrar é o seguinte, se eu tenho força para mesial, obrigatoriamente, eu tenho que controlar essa força para distal ou eliminar a força dele. E o que fazer, então, aqui? Ou eu ponho um AIB para que a força seja por distal ou eu elimino a força. Tudo bem? Como eu elimino a força? Uso aqui um mini implante, o corrente agora sai daqui até o mini implante que pode estar aqui na mesial, no pré-molar ou entre pré-molar. Pronto. Nós estamos agora liberando a nossa condição. Se eu não sei fazer biomecânica, se eu sei trabalhar com biomecânica, o que eu faço? Que é o que nós vamos aprender. Eu vou trabalhar com o arco de intrusão incorporando uma força para distal contra a força para mesial. Então, essa é a nossa posição de entendimento. Nós vamos ver isso. Eu só estou introduzindo para que a gente possa mais para frente trabalhar com isso. o que será que vai acontecer? Olha que imagem linda. Fez-se a extração do pré-molar. Será que vai ter algum efeito colateral? Então, vamos olhar. Linha média desviou mais. O espaço fechou. Joia! Ali parece que ficou em classe 3, né? E aqui, deixa eu olhar ele. E agora? O paciente tinha três quartos de classe 2, significa que ele movimentou 1,75 mais 3, ele movimentou 4 milímetros e meio. E ele tinha praticamente meia classe 2, ele movimentou 1 milímetro e meio. Toda a perda do espaço foi ocorrida por perda de ancoragem. Efeito colateral por não uso da unidade de ancoragem. Quem? A e B. Olha aí, ó. Não uso a e B. E agora? Tem como arrumar? Tem. Só que isso é efeito colateral que era que o seu paciente já está tirando do aparelho. Significa que se ele for usar elástico, ela consegue corrigir isso com mais ou menos uns 5 meses de uso contínuo constante e nem interrumpa. Tem que comer com ele, inclusive. Então você fala, olha lá, é possível corrigir? Aí tem que usar elástico. Finalizar para nivelamento e alinhamento e usar elástico. Arruma, está aqui. Dobra de intrusão, corrigindo o erro do X, linha média corrigida e olha lá que interessante. E a inclusão terminada, fazendo as dobras e recolagens. Então isso aqui foi uma paciente que a gente pegou para retratar e a ideia foi não vamos tirar o aparelho, não. Será que nós arrumamos isso? Então, nós estamos vendo uma situação em que você teve um efeito colateral e agora o tempo para você convencer o teu paciente é muito complicado. Será que ele aceita? Olha lá, final do ar. Então, fazendo aí offset, precisando de mais offset, offset de morar também. Mas o básico, né? O final do perfil do paciente, final oclusal, linha média corrigida. Olha lá, e a relação oclusal corrigida? Entenda, é um tratamento muito longo. Por que é um tratamento muito longo? Muita dependência do paciente para alcançar esses resultados. Então, faltou previsibilidade, planejamento, competência em convencer o paciente. Olha lá, arco superior e inferior. Então, a necessidade para nós aí, quando? Então, como nós falamos, o que fazer? Cuidado com a encoragem. Quando entrar com o SIA, a hora que você for colocar a força no molar? Ou quando entrar com o mini implante? Elimina, então, a força do molar desde o início. Então, se eu tenho força no molar naquela situação, eu não poderia deixar com que ele viesse para a mesial. Então, como fazer? Nós falamos, mini implante, A e B ou o sobrearco. Então, essa relação para nós é ou a gente tem a previsibilidade do resultado ou a gente vai sofrer com os resultados e seria o nosso problema. Então, vamos dar um intervalinho agora e a gente volta daqui a alguns minutos e o que vocês tiverem de dúvida, a gente vai conversando aí entre vocês. e aí e aí e aí e aí